Galerinha, na nossa aventura de hoje a gente da família Wolf vamos estar jogando o Cubão de Luke Brock do Cartoon Cat Então deixa muito, muito like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho e puxa a hashtag Cubão Hello meus anos e irmãs, beleza? Meus irmãs e estamos aqui com mais um vídeo de Cubão de Luke Brock Com todo mundo da família Wolf e com a participação aí do nosso amigo Mano JP Que está ali no outro Cubão, galerinha E gente, no nosso Cubão de Luke Brock de hoje é a Luke Brock do Cartoon Cat Olha só o gatinho malvado aqui galerinha Ele é muito, muito maldoso, vamos dizer assim Você está com medo, Lobinha? Nossa, Lobinha, é o Cartoon Cat, né cara? Hoje eu estou aqui com o Mano Jack, com a Mano Lobinha Só está faltando a Mano Viro e você está com medo, Jack? É lógico né Lobinha, eu tenho que ficar com medo porque Mano é o Cartoon Cat, né velho? É, olha, olha gente, eu já vou logo falando para vocês que nesse Cubão de Luke Brock de hoje Eu vou estar fazendo de tudo para estar ganhando Galerinha, se por aquelas vocês não assistiram aí O Ilha da família Wolf vs o Ilha do Cartoon Cat Assista e acompanha porque lá, Zé, tipo, a gente teve diversos, diversos azar Mas, bora que bora, vocês estão preparados? O JP já está lá no Cubão dele e partiu, gente Bora que bora, comecei aqui, beleza Opa, 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 não, 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 pega isso, peguei Não, 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 eu parti dessa para o pior E eu perdi, eu perdi a maçã dourada, Zé, sacanagem, sacanagem, nossa Espera, espera, espera Galerinha, eu quero saber de vocês também Vocês acompanham aí o nosso amigo Mano JP? Eu acho que todo mundo aí, a galerinha e os Manos já sabem quem é o Mano JP, né Eu já gravei diversas aventuras que eu irei também Nas antigas E, gente, outra coisinha que eu não perguntei Para vocês dois Só azar, Labinho, só azar Vocês têm medo do Cartoon Cat? Eu tenho medo, né, Labinho O Cartoon Cat é um gato parecendo... É um gatinho malvado, né Ô, Lobinho, eu vou dar um alô aí Eu tenho pedão Eu tinha um pedão Eu tinha um pedão, só que eu consegui fazer o pulo Mas, é, gente, eu confesso, tenho medo também do Cartoon Cat É tipo um Sire Red, Zé, ele é muito malvado E ele é muito forte também Eita, eita, eita Vai tampa, boa Bota forte nisso, né, Lobinho Mega, mega forte E vocês, manos Que estão acompanhando a gente nesse exato momento Vocês também têm medo aí do Cartoon Cat? Se você estivesse de noite na rua deserta E do nada Encontrasse esse gato aqui malvado Nossa, Zé Eu ia sair correndo Eu também Todo mundo ia correr Acho que todo mundo, né Todo mundo ia correr mesmo Certeza, Zé Se uma pessoa ia falar que não ia correr Ia ficar de boa Eu duvido Eu duvido Porque, imagina Você tá na rua deserta E do nada, assim Encontra um gato, assim, misterioso Eu já ia achar muito esquisito Encontrar um gato que nem ele, né Porque o gato não é assim, não, gente Nossa Cadê você, Lobinho? Cadê você? Eu tô no meu cubo Eita Fiz o pedido sem querer E veio comida A Lobinha que gosta de comer, né Comer lonar Opa Deixa eu derrotar aqui os mocegos Eu tenho um presente pra você, Lobinho Presente? Eu gosto de presente É presente bom? Vem cá, vem cá Cadê você? Eu tô aqui no meu cubo, é Eu tô te vendo, cara Ué Tô aqui, ó Ah, tô te vendo agora Vem cá Cadê o presente? Ah, Jack Isso daí não é presente bom, não, pô Oxi Não, não quero esse presente, não Eu odiei esse presente Não gostei desse presente, não Não, não Não gostei Parou, parou o presente ruim Não quero Não, cara Não gostei, não Ele falou que é presente bom É, mas eu falei se fosse presente bom Corrigindo Presente bom Não Ah Explodiu, Zé Quem gosta de presente, então Quem não gosta de presente? Vai falar vocês dois aí Quando vocês ganhavam presente do papai e da manhinha Vocês não ficavam mega felizes, não? Eu fico até hoje quando eu ganhei presente de todo mundo Caraca, eu fico da armadilha Ei, vocês ficam felizes ou não? É, lógico Nós ficamos felizes Ainda mais se for um presente que você está querendo há muito tempo, né, Lobião? Sim Nossa, vem muitos, mas muitos diamantes aqui pra mim Oh, futuramente a gente é da família Wolf E vamos estar comprando um presentão aí, hein? Verdade, Lobião Nossa, galerinha Vai gostar desse presente, mano Então acompanha a gente todos os dias Você não está ciente qual que é o presente, não, Lobinha? É família Nossa, quase Ah, eles vão gostar Ah, gente Gente, eu já fiz aqui a minha armadura de diamante Eu estou full diamante Eu só quero abrir mais do que bloco aqui e ver se eu encontro É... A mesa de encantamento Oh, essa porção é boa Consegui duas dela Não Deixa eu sair daqui Vai Meu Deus do céu Mete pé, mete pé Boa, boa, boa Sai, sai, sai Aí, estou vivo Ó, consegui a espada Deixa eu pegar Aí Olha só, gente Daqui a pouquinho o tempo vai estar acabando E eu já estou com os equipamentos top, viu? Ah, eu também É que eu não sei o que vai ganhar Vai ganhar? Não Hoje eu vou dar uma disputa boa, Lobinha Será? Da última vez, galerinha O dia que estava mega Eita, quem teve esse azar aí? Foi você, Lobinha? Dá dificuldade, pessoinha Dificuldade Ó, que nem eu estava dizendo, mano Da última vez Eita, Zé O bicho está chato mesmo Vou lutar contra ele Vem para cima Vem para cima, boa camada Uou Eu derrotei Nossa Eu consegui derrotar ele Mas que nem eu estava dizendo para a galerinha aí Da última vez Certas pessoinhas aí Que começam com Jota Estava dizendo Que ia ganhar o Cubão de Luke Brock E não ganhou, não É por causa disso que eu sempre falo Ó, talvez eu posso ganhar Eu nunca vou e falo Eu vou ganhar Porque vai que eu não ganho, né, gente? Vai aparecer um mob Não, não, não Deixa eu pegar aquelas maçãs Ah, Zé Eu preciso pegar aquelas maçãs Ligueirinha Calma aí Nossa Cadê os mob? Eu quero ir muito longe Deixa eu derrotar Deixa eu derrotar Nossa Beleza, ó Vou pegar aqui Essa maçã Cadê a outra? Essa daqui, ó Essa é top, ué Consegui pegar ela não? Aí, ó Agora sim Vamos abrir aqui Azuki Brock E, gente Eu não queria falar não Mas olha só O bicho que está aí Olha só o bicho aí Derrota ele, Jack Derrota o bichão aí, Jack Vai, Jack Sai 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 aqui É o rodinho É você que está fingindo Reina de boca Sou eu Sou eu, meu camarada Mas, deixa eu voltar aqui Para eu mesmo E, galerinha O tempo vai estar acabando Nesse exato momento É De um minutinho Assim que passar um minuto O tempo vai estar acabando Se eu fosse vocês Aproveitava esse um minuto aí Para equipar Os seus índices Entendeu? Fazer armadura Não, não, não Ah, isso daqui é bom, velho Eu preciso Caraca Deixa eu pegar Beleza Tô com ar que fecha Aí A mesa de encantamento Que eu tanto queria Mas, eu não tô com XP, velho Ah, não Nossa Apareceu um mob ali Deixa eu derrotar esse zumbi Vai, vai, vai Ih, caiu lá embaixo Eu queria XP Só que eu não Ó, outra poção Oi, gente Eu tô com sorte hoje Muita sorte Lubiano Eu vou aproveitar aqui Oi Todo cubão Você tá com sorte, né, Lubiano? Será? É mesmo, né? Parece que os cubão De Luke Brock Eu tô com sorte, ué Olha só, galerinha Não dá pra encantar nada Porque eu não tenho XP Uma hora depois Gente Acabou o tempo Eu já me equipei E pode estar Ruxando, pessoinhas Eu vou ficar É na minha defensiva aqui, Lubiano Na moral Vai ficar de boa De boa Que aparecer aqui Vai tomar O que você tá fazendo aqui, pessoal? Já vou é ruxar É daqui Já vou é ruxar Você tá na defensiva, Jack Eu tô mega fortão, ó Derrota você rapidamente Vai, vai Nossa, galerinha Eu tomei essa posição aqui Muito forte Derrota o Jack Eita Vem cá, pá Eu preciso sobreviver Vai, rato Cadê tu, Jack? Será aí Quebrando Ah, seu espertinho Mete o pé, senhor Eu vou é ruxar Aqui no cubo Da Lubinha Galerinha Essa posição é muito top, velho Peguei já Tô quebrando Ninguém ruxou no cubo Do JP, não, gente? Tá, eu saí Olha o Jack Vindo aqui, galera Sai daqui, senhor Eu tava na sua espera, pessoinha Ah, você não ia lá no bichinho lá? Ó, espera Quem é que tá aqui? Tem alguém aqui? Esse Lubinha É muito perto, gente Ninguém ruxou no cubo do mano de JP, não? Eu vou lá, ó Vou lá no cubão O JP Licença, JP Vou destruir o cubo dele Ah, Lubinha Tava destruindo Eita, ele tá vindo pra cima Beleza Recuada Ô, Jack Seu espertinho Nossa, Zé Deu ruim Deu mega ruim Ô, Jack É bravo, Zé Deixa eu Um bobo Ah, não, galerinha Olha só Que isso, cara Que isso Vai, vai, vai Deu o teu Não vai entender nada Tem um mob Tô aqui Quebrou o quê? Calma, gente Vai pro meu cubo Pra ver, Zé Tô aqui Nossa, galerinha Deu muito Caramba Alguém quebrou o meu aqui, mano Foi a Lubinha Ah, mano Olha, olha Cadê? Ela tá aqui Ela tá escondida, Zé Ela tá escondida Eu derrotei ela? Derrotei Eu vou quebrar o cubo seu Deixa eu derrotar o Zé Aí, quebra Beleza, gente Eu vou ganhar isso daqui Essa função é muito a pena Eu não vou deixar sem rolar Derrotei ela Eita Que que é isso que você jogou? Que bem Que bem seu cubo Não, não Me derrubaram Tô nada Bota pro meu cubo, gente Vai Tô aqui Que que é isso, Lins? Você jogou o quê, Nimin? Vou tomar essa outra poção Oxi Já me jogou um veneno, Zé Caraca, esse efeito do veneno Vai embora, não? Nossa, deu ruim Eu não tô vendo nada Será que o JP vai quebrar meu cubo, gente? Cadê, cadê? Cadê meu germão? Sai Eita Esse efeito não passa Tem um cubinho lá pro Lobinho Deu Lobinho Pra ter Eu ia perder, viu, cara Cadê, gente? Ah, eu vou ter que dar barra aqui O velho Nossa, sacanagem Sacanagem demais Tô aqui De boiando Ué? Ah, não O JP quebrou meu cubo? Ah, meu cubinho, Zé O JP foi apenão demais Ei, JP O JP ganhou, galerinha Oi, gente Acabou que a gente da família Wolf E perdemos O JP foi inteligente Aproveitou aí que a gente tava rushando E o JP ficou na defensiva, galerinha Olha só Olha o cubinho dele aqui, mano Nossa, eu perdi Eu perdi Mas eu tomei essa poção aqui Muita pelona Olha só, mano Você toma essa poção Muita pelona Tá pelona demais Mas, galerinha Essa foi a nossa aventura de hoje Se por acaso vocês aí gostaram Já sabem o que fazer Compartilha aí Para mais um amiguinho Bora puxar a hashtag Um milhão Segue a gente aí no Instagram Que é muito, muito importante mesmo E, gente Dá um tchau aí pro povo Tchau, tchau Fica com Deus Um grande abraço aí Do mano Lobinho Falou aí E fui Tchau, tchau Tchau